A filosofia do Jiu Jitsu É que através da técnica, das técnicas de alavanca, de conexão De distribuição de peso, de posicionamentos, de finalizações Através de todo esse conhecimento O Jiu Jitsu dá elementos ao fraco, ao mais fraco De poder se defender até com situações de poder vencer o mais forte É um equalizador de energia, entendeu? Toda a minha vida eu treinei forte para ser o melhor no Jiu Jitsu Mas o meu oponente dentro da minha cabeça Ele poderia ser qualquer um, sem peso, sem tamanho, sem regra Qualquer regra Porque eu acreditava no Jiu Jitsu de tal forma A ponto de que eu estava pronto Esse sentimento, ele só vem com o entendimento de que o Jiu Jitsu Ele tem que resolver os problemas Você não pode ser uma máquina de matar um cara forte, treinado Que você não saiba se defender quando o cara é mais forte que você E mais treinado que você Então o Jiu Jitsu, ele vem do princípio dos mondes budistas De se defender, de ter uma harmonia com os elementos De poder evitar o que não é ponto de situação E criar uma paz espiritual Ou seja, é um elemento positivo Não só para o lutador Mas para qualquer um que Entendeu? Que queira ser uma melhor pessoa no mundo Fala galera Muito obrigado por assistir mais esse vídeo aí E se você chegou até o final desse vídeo Com certeza você está buscando se motivar diariamente Para conquistar seus objetivos Clica aí para onde está apontando essa setinha vermelha Que todo o material motivacional nosso está aí E não se esqueça de se inscrever no canal e dar like E se não for pedir demais Compartilhe nas suas redes sociais também Com seus amigos de treino e com a sua galera Através de todo esse conhecimento O Jiu Jitsu dá elementos